Mamonas Assassinas. Na realidade, o acidente aéreo Mamonas Assassinas, ocorrido em março de 1996, envolvendo um importante grupo musical que leva esse nome. E aqui nós vamos apresentar hoje a maior mentira sobre este acidente. Uma pegadinha, uma falácia, um comunicador mais preparado, um especialista em aviação mais preparado, não cai nesta pegadinha. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazanes do IPK e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. CSI da aviação é a nossa concepção tribunal aeronáutico. O professor Calazanes tem desenvolvido aí vários cursos, vários vídeo-aulas, muitos gratuitos, e você pode acessar o nosso canal e você vai ter ali estudos, investigações criminais, administrativos de acidentes aeronáuticos. É uma nova concepção dentro do aspecto de investigação de acidentes aeronáuticos. No caso Mamonas Assassinas, como eu já falei, há uma grande falácia sobre esse acidente. Inclusive, infelizmente, já vi profissionais da aviação, até mesmo investigadores, argumentando, declarando, afirmando uma mentira. Falácia é um raciocínio lógico inadequado, é um raciocínio lógico imperfeito, com premissas falsas e, claro, levando a conclusões equivocadas. E este é o maior problema deste caso e de muitos outros. Se a aeronave tivesse curvado à direita, o acidente não teria ocorrido. Então, era uma aeronave, já tinha, que nós chamamos, um Liarjet 25, essa aeronave veio para pouso, não podendo pousar, teve que arremeter. E a arremetida, presta atenção aqui, profissionais da aviação. Arremetida, segundo as regras de voo, a aeronave teria que subir em frente para seis mil pés e chamar o órgão de controle para reaver todo o procedimento ali de pouso. Então, este era o procedimento. A aeronave estava voando sobre as regras, sobre as regras de voo por instrumentos. Então, falar que a aeronave deveria curvar à direita ou à esquerda, está totalmente equivocada, uma falácia, são falsas premissas. É verdade. Se a aeronave tivesse curvado à direita, não teria colidido o morro, não teria colidido ali a serra. Isto é uma verdade. Mas a aeronave, repito, isto é uma falácia, é um raciocínio lógico, inadequado. A aeronave não deveria girar à esquerda e nem à direita. Segundo as regras de voo, ela deveria subir em frente. É claro que se ela tivesse girado, curvado à direita, teria evitado o morro. Isto é uma verdade. Mas esse raciocínio é viciado, ele é falacioso. Um profissional mais preparado não cairia nessa pegadinha. Esta é, sim, uma das maiores falácias desse acidente. Infelizmente. Para que você possa entender mais sobre esse assunto, nós temos essa concepção de investigação criminal dentro da ótica da perícia aeronáutica. dentre vários pontos importantes, um muito importante é que a investigação criminal, ela diferencia fatores contribuintes de fatores determinantes ou causas. Esta é a grande pegada, é a grande diferença. Onde nós montamos raciocínios diferentes. A investigação criminal ou judicial, ela tem uma pegada diferente que diferencia da investigação para fins de prevenção e acidente. E quem monta esse raciocínio? A aeronave se acidentou porque curvou à direita. Não caia nessa pegada, por favor, ela se acidentou porque não subiu em frente, subindo para seis mil pés, chamando o órgão de controle. Parece simples, mas não é. montar um raciocínio, um falso silogismo. Que coisa triste. Se você quiser saber mais sobre esse acidente, eu desenvolvi uma série sobre esse acidente, uma série e também tem material em videoaula e e-book. Deixarei na descrição desse vídeo a concepção CSI da aviação, tribunal aeronáutico. Numa nova visão, que não é a visão de prevenção, uma nova visão, você vai se aprofundar nesta concepção de investigação de acidentes aeronáuticos. Videoaula e e-book. Se você quiser voar alto, a sua atitude, defina a sua altitude. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans foi, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.